Vamos dar uma volta lá no Rottweiler. Esse é top. Vamos embora. O asfalto é bom de girar, mas melhor é aqui, estradão. Aí, o que é melhor? Vamos pegar o estradão, hoje, como eu falei, vamos fazer a subida do Rottweiler, subir até o centro da Lomba Grande, e depois descer pelo estradão de novo. Hoje é dia 31 de agosto, último pedal do mês. Como foi um mês de bastante subida, vamos fazer mais uma subida, tá? Fechar o mês com bastante subida. E vamos ver como que vai ser o mês de setembro. Se eu vou seguir nessa tocada da subida, se eu vou fazer mais longão. Vamos ver como que vai ser. Agosto teve bastante dias de chuva, atrapalharam um pouco os pedaços. Vamos ver como que vai ser o setembro. Se vai ser chuvoso, se vai ser seco. Eu procuro evitar sair na chuva pra pedalar. Nem tanto por causa de... porque é perigoso e tal. Mas é por causa do equipamento. Tá tudo tão caro. Entra água na caixa, direção, no central, no escudo. Começa a dar problema na relação. É melhor, no dia que chove, preservar o equipamento. Pra que nos dias de sol, o giro seja bacana e a gente não tenha essa despesa. Porque tudo tá caro. E com a questão de taxarem tudo agora. As coisas compradas fora do país. A gente que buscava o melhor preço na China. Vai ter um pouco mais de dificuldade. Eu tava vendo um K7 SLX, de 12. Que a minha bike... Tem esse K7. Lá no Aliexpress, em frete grátis. R$ 360,00. Aqui, no Mercado Livre, em torno de R$ 1.000,00. É muita diferença. Vamos ver como é que vai ficar essa questão da taxação. Vambora. Vamos pegar a direita aqui. Fazer a subida do Rottweiler. Lá em cima, como eu já mostrei em outros vídeos. É uma paisagem que eu acho muito bonita. Mas não sei se eu vou parar lá não hoje. Aqui começa a subida. Dois quilômetros, eu acho. Quinze ponto vinte e nove. Vamos ver. A inclinação tá tranquila. É início, né? Tá em oito. Tchau. 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 O que é isso? 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 Olha que lindo. Baita de um vale Tem mais um topinho de subida E vamos despencar E vamos despencar E vamos despencar Vamos descer E vamos despencar E vamos despencar Ali naquela curva outro dia quase que eu perdi a frente da bike Tinha bastante areia no chão Agora parecia que não tinha E vamos despencar 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 A gente vai pegar outras descidas A gente vai pegar outras descidas Uma é de asfalto, a outra também estradão Mas é bem mais tranquila, essa é mais rápida Pegar asfalto agora E vamos despencar E vamos despencar E vamos despencar Pegar esse trecho Pegar esse trecho aqui de asfalto Pegar esse trecho aqui de asfalto E então E então Pegar a descida Até o que o pessoal chama de centinho Pegar esse trecho aqui de asfalto Pegar esse trecho aqui de asfalto Pegar esse trecho aqui de asfalto Em direção Ao centro da lomba Vambora A gente vai darھی Ocinducina A gente vai pegar A gente vai pegar Vamos lá. Essa pequenininha é top. Essa sim. Chegando no centro da lomba. Terminando a terceira subida. Podemos dizer que é a última. O resto é um topinho que o outro. Vem tranquilo. Vamos embora. Olha que bacana. Olha que bacana, droga. Olha que bacana. 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 E aí E aí E aí Tarde 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 Vamos lá. Vamos lá. Ainda falta 4 quilômetros até chegar em casa. Já andei 36. A altimetria até aqui 291. Mas provavelmente eu vou chegar aos 300. A altimetria tranquila, três subidas. 40 quilômetros. Uma hora e... Vai fechar uma hora e 40. Uma hora e 45. Forte abraço a todos. Bons pedais. Que Deus os abençoe.